Boa tarde a todos, é com imenso prazer que recebemos todos vocês para mais essa palestra da 13ª Semana da Geologia. Para nós tem sido muito gratificante organizar esse evento e ver o quanto a casa tem ficado cheia, trazer palestrantes de alto renome no cenário brasileiro da geologia. Esperamos que vocês estejam aproveitando bastante o evento. Bom, esse ano, a 13ª Semana da Geologia traz a temática da Geologia do Quadrilátero Ferrífero, Contribuições, Impactos e Desafios, o cinquentenário do mapeamento SES e DNPM 1969. A Semana da Geologia, ela possuiu oito minicursos, sendo que amanhã a gente vai encerrar os minicursos com um curso de modelagem geológica. São 21 palestrantes, distribuídos entre segunda e sexta, sendo que a gente teve mais de 1.800 inscritos ao longo dessas 21 palestras. É um evento organizado pelos estudantes do curso de Geologia e Engenharia de Minas, da UFMG, representados pela empresa de consultoria Minas Júnior, e o Centro Acadêmico em Geologia, o CPGEL. Para nós é muito importante destacar os nossos patrocinadores, pois, como eu acabei de dizer, é um evento acadêmico organizado por estudantes, sem fins lucrativos. Logo, se não fosse o apoio deles, esse evento certamente não sairia. Então, nós temos em cota de patrocínio diamante a BNA Mind Solutions, a Data Mind, a Amarillo Gold, o Jazida, a Anglo Gold, a Xante, a SBG em cota prata, em patrocínio bronze, o CINGEL. Além disso, a gente conta com essas entidades de apoio, o Serviço Geológico do Brasil, o SGS, o Serviço Geológico Norte-Americano, o CTMTC, o CDTN, o IGC, o FMG, SEG, Student Chapter, a HB Minerais e a ABMGEL. Além disso, hoje, ao final dessa palestra, vai estar ocorrendo um coffee break, em que vai ter o lançamento de um livro, que o professor Cláudio Sklier está à frente, do lançamento, junto com o nosso querido outro professor aqui, que, infelizmente, é o Jorge Padilha. Isso, é um livro organizado, se não me engano, pela FEBRAGEL, que está para ser lançado ao final dessa palestra, no intervalo em que teremos, entre o coffee break e a próxima palestra. Então, estejam todos convidados. Bom, vamos à palestra, que talvez foi uma das palestras que mais deu repercussão ao longo das semanas da geologia. Ela vai ser dita pelo Breno Augusto dos Santos. O Breno Augusto é natural de Olímpia, em São Paulo, graduado em Geologia pela USP, em 1963. Atuou como geólogo e gerente do Departamento de Mineração, na ICOMI, Amapá. Entre 1967 e 1971, como gerente do Programa de Geologia da US Steel, participou da descoberta do ferro e do manganês de Carajás. Posteriormente, até 1997, foi gerente regional, diretor e presidente do DCGEL, quando foram efetivadas as descobertas do cobre e ouro de Carajás, e de vários depósitos de bauxita da Amazônia. Entre 1994 e 1995, exerceu o cargo de secretário de Minas e Metologia do MME. Entre os trabalhos publicados, destaca-se o livro Amazônia, Potencial Mineral e Perspectivas de Desenvolvimento, Prêmio Jabuti, 1982. Desde 2003, exerce a função de consultor do BNDES nas questões relacionadas aos programas de geologia da Vale, em Carajás. A palestra intitula-se como A História da Descoberta de Uma das Maiores Províncias Minerais do Planeta, Carajás. Uma salva de palmas ao Breno, pessoal. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, agradeço o convite. A alegria é maior porque vi vários amigos aqui, como o Cid, Padilha, Armando, Francisco Fonseca e o Tormann, que não vi há muito tempo, desde que nós estivemos nos Estados Unidos. Nós vamos aqui passar à vista por 52 anos da história de Carajás. Eu fui privilegiado na minha vida profissional porque tive a chance de acompanhar o desenvolvimento dessa província durante 52 anos. O mês passado eu estive em Carajás e a semana que vem eu vou voltar novamente a Carajás. Essa palestra foi apresentada em vários locais e cada vez que eu apresento novamente, alguma novidade é incluída. Então, nunca ela é igual à outra. Vocês viram aqui, por exemplo, numa palestra hoje de manhã, que Minas Gerais começou com a busca do ouro, a busca do diamante aqui, os bandeirantes. As regiões do Nordeste, cana-de-açúcar, São Paulo, café. A região de Carajás começou com a geologia. Havia atividade econômica na região, mas essa atividade é incipiente, quase não havia trazido mudança alguma na região. Com a entrada da geologia, a mudança começou a ocorrer. Interessante que não se buscava ferro. A geologia em Carajás começou pela busca de manganês. A nossa viagem vai ter esses cinco tópicos. O primeiro geólogo a entrar na região foi a Eveline Inácio Oliveira, que subiu o Rio Xingu, o Rio Fresco, em 1922. Ele, inclusive, no livro dele, no boletim, ele relata que ele passou a comemoração do Centenário da Independência em Altamira. E ele passou muito próximo a uma das clareiras, uma das jazidas de Carajás e São Félix. Se ele tivesse feito uma picada de 22 quilômetros na ocasião, ou tivesse um helicóptero, Carajás poderia ter sido descoberto nessa data. Em 1933, o engenheiro Flores Moraes Regos subiu o Itacaiunas. E ele, no trabalho dele, ele fala que viu morros e topo plano onde se encontram Campos Gerais. Quem conhece Carajás pode identificar que ele viu de longe uma das clareiras. ele passou a cerca de 4 quilômetros da Serra Sul. Uma picada de 4 quilômetros teria motivado a descoberta de Carajás em 1933. Esse é o Alto Itacaiunas, que continua em Itáclito até hoje. E ele deve ter visto isso aqui. Serra com topo plano, com Campos Gerais. É uma parte da Serra Sul. O primeiro trabalho sério de geologia feito na região foi feito pelo DNPM, em colaboração com a Prospec, de 54 a 66. O trabalho foi muito bem feito do ponto de vista de levantamento aéreo, mas, como tudo no Brasil, acaba faltando dinheiro para fazer o que é mais importante. O trabalho de campo foi sacrificado e ficou restrito à calha dos grandes rios. Pela fotografia aérea, nas áreas onde há as clareiras, há lagoas. E eles interpretaram que tudo aquilo podia ser uma topografia cástica, semelhante ao bambuí daqui. E tudo foi mapeado onde existe o ferro, como o arenito calcífero. Foi perdido a oportunidade de se descobrir Carajás, o ferro de Carajás, com esse trabalho. Esse é o foto índice do projeto Araguaia. Aqui está a Serra Sul, a Serra Norte, com as clareiras. Um zoom apenas na Serra Sul, as lagoas que aparecem lá. Isso levou a uma interpretação errônea, que era uma topografia cástica. O primeiro reconhecimento empresarial na região foi feito pela CODIM, uma subsidiária da União Carbide. Vocês todos sabem que o manganês, além do uso siderúrgico, ele tem um uso químico também e um uso eletrolítico. Aquelas pilhas antigas, as amarelinhas, etc., elas têm um núcleo de óxido de manganês. E essa empresa fabricava as pilhas de veré do Brasil e eles precisavam de manganês. Até o ano passado, eu não sabia como a CODIM havia sabido da ocorrência de manganês na região. Fazendo uma palestra na UFRJ, um geólogo lá se apresentou, um professor, e disse que ele era geólogo do DNPM na ocasião. Foi a Marabá resolver um problema de conflito na área de diamantes, conflito entre garimpeiros. E um gateiro, alguém sabe o que é gateiro? Gateiro eram caçadores de onço e gato maracajá que existiam na região, para vender a pele. Esse gateiro havia encontrado umas pedras pretas. Deu para esse geólogo, que era amigo de um funcionário da CODIM, e dessa forma a CODIM ficou sabendo que havia manganês na região. Quando nós entramos lá na região, com a United States Steel, com a Meridional, a primeira coisa foi sobrevoar a área da CODIM. Então, essa foto é do sobrevoo que nós temos na área da CODIM, onde eles estavam procurando manganês. Hoje aqui está tudo desmatado, e aqui era o principal depósito da CODIM de manganês, na Serra Rica. Em 67, entrou na região a United States Steel, com a criação do Brasil Exploration Program, o BEP. Hoje, quase ninguém vai falar na United States Steel, mas, na época, seria como falar hoje no Google, no Microsoft, ou seja, era a maior siderúrgica dos Estados Unidos, a maior siderúrgica do mundo ocidental. A United States Steel era sócia de capitais franceses, uma mina de moanda no Gabão. E ela temia que, com aquelas revoluções nacionalistas da década de 60, ela pudesse perder o controle dessa mina na ocasião. Então, ela queria arrumar uma alternativa a mais de suprimento de manganês, embora já tivesse algumas minas no Brasil. O minério de manganês era altamente estratégico na época, não se fazia aço sem manganês na época, e a economia americana, os Estados Unidos não possuíam reservas de manganês. Então, havia estoques estratégicos de manganês mantidos pelo governo americano para atender a siderurgia americana. E, em tempos de guerra fria, isso era altamente importante. A União Soviética possuía já desmanganeiros, e os Estados Unidos, não. A Estil já possuía duas minas aqui no Brasil, a de Lafayette, aqui perto, e a de Rucum. Hoje, essas duas minas estão com a Vale. Na época, elas pertenciam a esse Estil, e eram operadas pela Companhia Meridional de Mineração. Em 67, se conhecia três ocorrências de manganês na Amazônia. A de Serra do Navio, Namapá, onde atuava a ICOMI. A Serra do Sereno, recentemente descoberta pela Godin. E o Kunduri, no Amazonas, onde até hoje é uma simples ocorrência. Essa foto, quando eu estava escaneando, essa foto estava muito ruim, esse slide. Eu levei umas quatro horas para deixar nesse estado. E caiu a ficha. Esse foi o momento zero de Carajás. Foi quando se iniciou, pela Estil, um sobrevoo de reconhecimento na região, para decidir onde começaria o trabalho de geologia. Nós estamos no Aeroporto Alto de Cânsito, em Belém. Naquela época, todo mundo entrava na pista, não tinha problema nenhum, entrava com um carro na pista, era muito tranquilo. E daí o que foi feito nesse sobrevoo, em maio de 1967? No primeiro dia, se fez isso. Sempre apoiado numa cidade onde pudesse abastecer o avião. Segundo dia, voltamos a Marabá para abastecer Belém. Terceiro dia, Fomos espionar a Codim. Aquela fotografia foi tirada nesse dia. Aqui fizemos esse voo para espionar a Codim. Quarto dia, fomos dormir em Santarém. Quinto dia, fomos até Jacaracangô. Ou seja, nós sobrevoomos todo o pré-cambriano da zona norte do Amazonas, entre o Tocantins, a Araguaia e o Tapajós. O que aconteceu de importante nesse voo? Essa linha de voo passou em cima de uma aldeia dos índios açorinis, que naquela época não tinham contato ainda com a nossa cultura. Então, essa área foi assinalada como uma área que não deveríamos entrar para evitar qualquer choque. Esses índios só tiveram contato com a FUNAI em 1971. A linha de voo entre Marabá e São Félix passou em cima de uma aldeia de índios, dos índios xicrins, que já tinha uma pista de pulso. Isso, que ano? Maio de 1967. Outro dia, os xicrins ficaram na imprensa, mas é uma outra área, mais ao norte dessa, que eles também têm, não nesse local aí. E, quando nós fizemos essa volta aqui para espionar a Codim, nós vimos, no meio da floresta, hoje, ver clareira em Carajás não tem sentido nenhum, porque está quase tudo desmatado. Mas, naquela época, era só floresta, uma clareira era um impacto visual muito grande. Então, quando nós fizemos a volta, nós vimos uma clareira. e surgiu logo a pergunta, por que existe essa clareira? Então, nesse voo, os três fatos mais importantes foram esses. Isso é como era Marabá na época, uma cidade com cerca de 10 mil habitantes, e Altamira, antes do filme Bye Bye Brasil, antes de Belo Monte e tudo, Altamira desse tamanho. As duas cidades tinham cerca de 10 mil habitantes. Aqui vivia-se principalmente da coleta da castanha e alguma pecuária, e aqui de uma agricultura de subsistência e produção de borracha através de seringueiras ao longo do Xingu. Marabá hoje está um pouquinho maior que isso aqui, isso aqui já é de 10. Marabá hoje está com 270 mil habitantes. Aqui tinha 10 mil, aqui está com 270 mil. Lembra que eu falei que tudo começou com a geologia? Essas transformações começaram em função das descobertas minerais na região. E essa foi a equipe que participou do sobrevoo. Tober, Tober aqui, Ferreira, que era de Pittsburgh, o Herácio, que era um geolo da equipe, e Sayão, que era um geolo consultor, um engenheiro de Minas, consultor para de helicóptero. E esse garoto aqui fui eu, já fui garoto algum dia. Bom, o que aconteceu? Inicialmente, a nossa base seria Marabá, mas o Tober não quis que a gente ficasse em Marabá, onde já existiam sete geolos aí no Carbá, e iam colocar mais três na meridional. Numa cidade de mil habitantes, ele falou, da noite vai todo mundo no Carbá e a bebê, e um vai ficar contando o segredo para o outro, que descobriu, que deixou de descobrir, não vai dar certo. Então, a alternativa foi ir para a Altamira. Só que, quando a Inão Carbaide soube que nós íamos para a Altamira, eles se anteciparam, a gente, e alugaram a mesma casa que estava prometida para nós, porque eles acharam, se a poderosa, o Nath existiu, e está indo para a Altamira, é porque ela sabe que tem manganês lá. então a Inão Carbaide correu na frente. Então, ficou como opção para nós, São Félio Xingu. São Félio Xingu, na época, tinha mil habitantes, mais ou menos, com muita malária, lepra, tuberculose, e eu falei para o Topo, eu falei, bom Topo, seria muito bom trabalhar contigo, mas para lá eu não vou. E daí, nós ficamos sabendo que ao longo do Xingu, havia várias pistas de pulso, de seringais. Pulsamos em várias pistas dessas, escolhemos então esse seringal, foi o dia que nós passamos nesse seringal, para, no dia 14 de junho, para ser a nossa base na região. Aqui está o Topo, Ferreira, e o Acciolino, que era o dono do seringal. Nessa noite, nós dormimos no seringal, Ferreira pegou malária. Nenhum dos outros pegou. Ele, quando chegou nos Estados Unidos, quase morreu, porque ninguém conseguiu identificar qual era a doença que ele tinha. até que ele falou que tinha que estar na Amazônia e tratar da malária dele. Esse é como o seringal na época. E nós começamos então, na época não tinha rádio, não tinha helicóptero, não tinha nada, nós começamos apenas a montar o acampamento na região. Esse foi o primeiro acampamento. Eu mostro isso, essa foto aqui é muito, muito emblemática, que ela mostra como um projeto do tamanho que é hoje começou tão pequeno e tão simples. Quer dizer, a primeira equipe começou desse jeito. Quer dizer, esse foi o primeiro acampamento de geologia em Carajás. E esse é o nosso acampamento VIP, que estava sendo construído. aí aconteceu um fato. Chegaram as fotos em julho do projeto Araguaia. Então, o que nós constatamos? Que perto do Xingu não havia geomorfologia, não havia estruturas favoráveis para ter manganês. Mas, a leste, havia várias que poderiam ter manganês. em segundo lugar, nós verificamos que não havia apenas aquela clareira que a gente havia passado com o avião próximo. Havia inúmeras clareiras na região e muito grandes. Por que que elas existiam? Foi a primeira dúvida que surgiu no corpo da equipe. Então, nós tivemos uma constatação com a fotografia aérea que não estávamos num local bom para procurar e que existiam clareiras que teriam que ser identificadas. Essas são as clareiras e lembramos que nós tínhamos passado em cima de uma delas que é a Serra Leste. E logo depois chegaram os helicópteros. Daí vocês imaginam um garoto com 27 anos que já tinha se digerente uma mina no Amapá, mas continuava sendo um garoto de 27 anos. E trabalhando com uma empresa americana e falaram agora você vai fazer uma operação com helicóptero sem nunca ter voado com helicóptero. Aí eu falo como é que eu vou coordenar o programa de helicóptero sem nunca ter voado em helicóptero? E a resposta do Tober foi muito simples. Falaram o que você vai fazer aqui nunca ninguém fez. Então a companhia está pagando para você aprender. Quer dizer, deu uma liberdade mas deu uma responsabilidade muito grande também. Então qual foi a solução? Qual a forma mais simples de ir para o leste? Usar aquela aldeia dos índios. Imagine hoje uma companhia americana ou companhia estrangeira de qualquer lugar, chinesa, russa, francesa, falar que vai botar uma base de geologia em uma aldeia indígena. Naquela época isso parecia simples. nós fomos na aldeia havia um funcionário do SPI antecessor da FUNAI Serviço de Proteção ao Índio e havia um padre francês e eles acharam normal e os índios também concordaram que a gente usasse como base. Mas um índio disse que havia uma pista rio abaixo que ele havia trabalhado naquela condição daquela pista. Pegamos o avião e fomos para a pista. Essa é a pista do Castanhão do Cinzento. Quando pousamos aí a pista era muito irregular o encarregado do Castanhão apareceu e eu reclamei da pista. Falei essa pista é muito ruim os pilotos não reclamaram e o encarregado respondeu a pista ficou pronta a semana passada é o primeiro avião que está pousando nessa pista. Sem querer nós inauguramos a pista do Castanhão do Cinzento. Essa pista para ter uma ideia ela está no coração de Carajás. Está próximo das principais jazidas de cobre de ferro de manganês de Carajás está bem no interior. Aí tentamos conseguir autorização para usar a pista. Foram feitas duas viagens frutíferas na terceira eu fui com o piloto lá e o dono falou que de jeito nenhum a gente podia usar a pista. e eu joguei uma carta que podia ser decisiva ou não. Eu era amigo de um engenheiro na ICOME que era de Marabá e daí citei o nome do meu amigo e o dono do Castanhão falou amigo do meu amigo é meu amigo amanhã eu vou permitir que vocês usem lá o Castanhão. Então pequenas pequenas histórias a margem da história faz a mudança. ele foi o trampolim para entrar de Carajás isso foi Marabá no dia que eu fui falar com o dono do Castanhão e pousando ele no Castanhão do Cinzento 26 de junho de 2017 e esse é o primeiro acampamento montado no Castanhão para ter uma ideia aqui era o banho aqui é a cozinha refletório almoço xarifado dormitório e aqui era o sanitário assim nós começamos na região. Então havia um problema nós tínhamos que levar o helicóptero do Xingu para o Sinigal duas horas de voo para autonomia de duas horas o helicóptero o piloto falou que não podia fazer como eu tinha medo de voar eu achei melhor se a gente pudesse voar o tempo todo em cima de rio porque se caísse a gente estaria num local conhecido com rota conhecida e perguntei ao piloto se não podia levar combustível no bagageiro ele concordou que sim então em lugar de um voo de duas horas só um voo de quatro horas e usamos um afluente da bacia do Xingu o Carapanã e um afluente da bacia do Tocantins o Cateté para penetrar na região e o divisor de águas dessas duas bacias nesse divisor de águas havia uma clareira pequena então nós vamos à clareira para abastecer o helicóptero e ao mesmo tempo com a curiosidade de ver porque existia a clareira esse foi o abastecimento em São Paulo de Xingu pouso lá para abastecer voando no rio fresco a sombra do helicóptero aproximando da serra que hoje é conhecida como serra arqueada isso foi mais ou menos cinco minutos antes de descobrir o ferro de Carajás a serra arqueada está desse jeito hoje desmatada em volta e esse é o pouso histórico na clareira de serra arqueada e aqui é o primeiro close da canga hematítica de Carajás na serra arqueada o piloto o aguiar ele chamou a atenção para que olhasse o rotor de cauda para ver se não batia nessas canelas de emas nesse arbusto aqui eu me distraí e o rotor de cauda bateu ele falou um sonoro palavrão pousou em outro lugar e daí falou para mim eu não vou desligar o motor que o motor pode não pegar e se o acidente foi muito grave eu vou ficar sem condição psicológica de decolar e nós não tínhamos levado água não tínhamos levado comida nada alguém já ouviu falar em Brancalhona acho que ninguém ouviu falar em Indiana Jones alguns ouviram falar alguém ouviu falar em Indiana Jones em Brancalhona alguém ouviu falar não Brancalhona é uma história são vários filmes feitos na década de 70 com o Vitório Gasman e eles tentavam saquear aldeias eram da cruzada e depois tentaram saquear aldeias na Itália mas tinha havido a peste que tinha de cima de todo mundo e tudo dava errado então quando pergunto para mim como o nosso trabalho era feito se era de Indiana Jones ou Brancalhona eu falo que tinha momentos de Indiana Jones quando a gente tinha medo tinha que enfrentar o medo etc mas na realidade era muito mais de improvisação de Brancalhona então o que ele disse para mim aí que não ia desligar e a gente iria tentar aí ver o que poderia acontecer essa é a clareira como está hoje essa foto eu mostro para mostrar como evoluiu o helicóptero e como involuiu o geólogo e essa foto eu faço uma homenagem a esse piloto amigo desde a década de 70 isso foi uma homenagem que a Vale fez em 2015 para mim voltando ao local e permitindo que eu levasse a minha esposa lá para conhecer o local eles sortearam dois empregados para fazer parte do voo esse era o diretor de Carajás na época Paulo Horta e esse era um grande amigo desde a década de 70 quatro dias depois ele teve o aneurismo da Horta e faleceu em Carajás quatro dias depois dessa fotografia então é uma homenagem que eu faço a esse grande amigo lembra que eu falei que bateu a cauda do helicóptero só que quando pousamos na aldeia dos índios para abastecer deu uma pano no motor no dia seguinte o outro geólogo Hitler foi fazer o reconhecimento do rio consertar o motor mas aquela batida tinha trincado o eixo do helicóptero o eixo do rotor traseiro e o helicóptero teve uma pane em voo e eles tiveram que pousar nessa pedra dormir nessa pedra e aí eu passei de avião com o Adão não está voltando passei passei com o Adão lá e joguei um saco emborrachado com remédio biscoito etc e o Hitler tirou a roupa e está nadando aqui para pegar o saco nesse mesmo dia após a gente jogar esse saco aí eu fui para Belém falar para o Tober da possibilidade de ferro em Carajás a hipótese que as outras clareiras também fossem de matita então teria uma reserva muito grande na região e eu pedi para ele que pegasse a fotografia aérea número X igual a que eu tinha na mão e falei para ele está vendo uma serra arqueada uma clareira na serra arqueada e nesse momento numa cabina da radional porque naquela época não tinha celular não tinha nada disso você ia para Belém quatro horas de voo ia para uma radional dava um telefone esperava duas horas até ir em uma cabine e daí naquela cabine falava com o Rio de Janeiro então não é uma cabine telefônica da radional a serra arqueada foi batizada hoje em qualquer mapa do mundo aparece a serra com o nome de serra arqueada mas a recomendação foi que ferro tinha muito no mundo não interessava que a meta era procurar manganês mas Francisco Fonseca que é engenheiro e já trabalhou com geólogo sabe que geólogo é um bicho meio complicado não adianta falar não quando ele acha que é sim é sim e acabou então mesmo o Tobri tendo falado que é não eu peguei o aviãozinho o teco-teco e fiz um sobrevoo da serra norte e verifiquei que havia uma semelhança muito grande das clareiras de serra norte com a clareira de serra arqueada fui tirar dessa foto aí na N4W e essa foto na N5 N4W está assim desse jeito e N5 está desse jeito os locais que foram sobrevoados provando que havia ferro na região bem brancalhone esse avião voava para Petrobras no Maranhão ele foi para Belém fazer uma revisão de motor mas sempre há uma certa tolerância o Tobri era amigo desse geofísico da LASA então por baixo do pano esse avião foi deslocado para voar em Carajás e voar no Amapá não por causa do ferro mas para procurar alguma camada guia associada aos depósitos de manganês alguma camada guia magnética então nós voamos durante três dias em Carajás no Amapá tentando ver isso mas quando passava em cima das clareiras a agulha do magnetômetro saia da escala tal era a anomalia magnética da região bem brancalhone isso também nós decidimos que só quando tivesse os dois helicópteros que nós voltaríamos a voar no 22 de agosto se os helicópteros ficariam disponíveis o Herácio e o Ritter fizeram o reconhecimento da N1 no dia 26 de agosto fizemos a N2 desse jeito que a gente voava eu estou em um helicóptero e fotografei o outro esse é a N3 uma pequena pequena após Herácio e o Ritter N4W aqui N4E como está hoje na N4E eu subi um barranco e verifiquei que havia resquícios de uma estrutura que podia ser de um jaspelito ou de um itabirito indicando que aquela canga não era uma canga vagabunda em cima de uma rocha qualquer mas era uma canga associada a uma formação ferrífera reconhecimento da N5 essa lagoa até uns 3 anos atrás ainda existia hoje a mina já tomou conta o Herácio foi na S11 isso é fotografia já quando eu fui com o Tober uma daquelas lagoas e daí continuamos procurando manganês e o primeiro local que a gente escolheu para procurar manganês se achou manganês na Serra de Buritirama ocorreu quando o engenheiro saiu no Bato e estava visitando a região foi feita uma clareira aqui com barco o pessoal veio de barco do Cisanto fez essa clareira e o geólogo subiu aqui esse morro e achou manganês assim foi descoberto o manganês de Buritirama ou seja com um mês de trabalho a gente tinha descoberto o ferro de Carajás e o manganês de Buritirama aí o afloramento com o Herácio e o Saião foi a primeira pessoa fora da equipe a visitar o ferro de Carajás aí o Tobin ele não é tempo de 007 ele não queria que a gente falasse descobriu o manganês tinha que mandar um código o código era esse favor mandar soro antiofídico urgente e aí o Tobin quando chegou em Carajás ele não quis ver o ferro ele quis ver o manganês só foi ver só o manganês agora no dia seguinte eu fiz uma brincadeira com ele eu pedi que o piloto fosse por baixo da nebrina e pousasse naquela clareira pequena na N3 e aí está a alegria dele imagine o que é você mostrar para o ex-professor e atual chefe a descoberta de Carajás a alegria que foi nesse momento agora o que aconteceu quando ele estava super entusiasmado com isso aqui eu falei que isso aí não valia nada que isso aí era muito pequeno pedi que ele entrasse um helicóptero o helicóptero subiu e pôde ter toda a visão da Serra Norte e Serra Sul ele começou a ficar pálido nós pousamos em todas as clareiras e quando chegamos de volta no acampamento ele estava de mau humor e falou comigo isso aqui é muito grande a minha empresa não vai ter habilidade política para ficar com isso parece que ele estava antevendo o que ia acontecer bom o Tolber tinha que comunicar o Tolber tinha que comunicar a Pittsburgh a descoberta mas não tinha como saber o tamanho ele fala que era muito grande muito grande não tinha sentido então ele fez um cálculo bem de Brancaleone bem sem nenhuma base científica pediu que o desenhista calculasse a área de todas as clareiras e multiplicasse por 5 por 10 por 20 colocou a a densidade da hematita e chutou um potencial então ele mandou um telegrama para Pittsburgh dizendo que podia ter de 2 a 35 bilhões de toneladas em Carajás primeiro chute desse tamanho aqui está o telegrama que ele mandou do Hotel Grand Pará de Belém e aqui o memorando confidencial do Board da Estil lá dizendo quanto teria ele usou como referência Cerro Bolívar na Venezuela onde o Tremene havia trabalhado até isso ele usou como código como é que ele fez esse cálculo pediu para o desenhista no campo calcular a área das clareiras o desenhista fez isso esse overlay está comigo até hoje e nesse dia foram batizadas as clareiras da Serra Sul para fazer esse cálculo que surgiu S1, S1, N1, N2 etc as clareiras foram numeradas pelo desenhista nesse dia em setembro de 67 isso persiste até hoje foi feito um requerimento participei da organização no Rio quem assinou foi o engenheiro Nilton Resende que infelizmente faleceu nesse ano e foram proclamados 32 pedidos de pesquisa da época ainda eram 5 mil hectares aqui está o resumo do que aconteceu Avelino subiu o rio até aqui passou perto de São Félix Molares Rego subiu o rio de Itacayunas passou perto da Serra Sul a Coutinho veio para cá quando soube que a gente ia para lá veio para cá a gente veio para acho que acabou a bateria não a gente veio para cá de cá mudamos para cá descobrimos Buritirama e viemos descobrir uma Serra Norte aqui e o voo do helicóptero que a bateria está acabando foi feito por aqui até chegar no cinzento nessa época eu fiz o primeiro reconhecimento do rio Paralpelbas a Vale quando começou a implantar Carajá resolveu fazer um núcleo que servisse de pulmão para as pessoas que viessem de fora e fez essa urbanização um núcleo para 10 mil habitantes mais ou menos só que esse núcleo se chamou nisso aqui e isso aí é apenas parte disso aqui e hoje a cidade de Paralpelbas está com 220 mil habitantes e com todas as coisas boas e ruins uma cidade grande como não ouvi direito naquela vila aquela vila que apareceu era a vila provisória era a vila provisória que não existe mais foi a vila usada durante a construção ao Paralpelbas o que aconteceu essas imagens foram fornecidas pelo amigo Monte Lopes e eu apenas fiz a montagem um pouco mais de 30 anos o que aconteceu com a cidade aí se resolveu mudar o acampamento para a clareira N1 não havia pista ainda tinha um lugar plano na canga em cima do basalto e os aviões pousaram naquele lugar saindo do castanhão indo para lá e daí começamos a fazer a primeira base em cima do ferro de Carajás e começamos o mapeamento das clareiras o mapeamento era simples era separar o que era a canga associada ao jaspelito e o que era a canga em cima da encaixante basáltica só isso era mapear onde havia jaspelito e onde havia basalto essa foi a primeira comemoração de fim de ano em Carajás campamento e essa foi a primeira base em Carajás aqui ficava os helicópteros era a base aérea um grande problema era a pista não havia como levar equipamento pesado para lá era tudo um avião pequeno e a pista foi feita manualmente mas em um ano depois já pus um avião desse um 146 um curso de comanda que levou uma Toyota levou sonda levou etc quer dizer uma pista feita manualmente e nessa pista dois presidentes da república pousaram Geisel e Figueiredo e Maquinamara quando o presidente do Banco Mundial pousou nessa pista também essa pista que foi construída dessa forma um problema era reter água na chuva na época da seca então foi feita essa pequena barragem com terra de cupim e cimento isso é uma foto recente que eu fui com o pessoal do Ibama lá que a Prefírito de Marabá estava pensando em tombar essa obra aí como a primeira obra civil de Carajás e de Paropebas também foi a primeira construção feita no município de Paropebas da primeira construção de Carajás linha base primeira linha base primeiro marco topográfico de Carajás e o início da primeira abertura hoje é interessante hoje em qualquer companhia grande não se faz mais galeria poço e e trincheira no meu tempo de geólogo a gente aprendia que além da sondagem isso também era instrumento de pesquisa hoje as empresas por questão de segurança não fazem isso nós fizemos galerias no cobre sem problema nenhum e fizemos essa galeria no ferro usando uma tecnologia de ponta disponível na época nós descobrimos que havia um patamar aqui no anfiteatro natural porque até então nós não sabíamos o que havia embaixo da canga nós não sabíamos se realmente tinha uma jazida embaixo ou se era uma canga em cima de uma rocha pobre então a tecnologia de ponta que nós usamos para descer no patamar foi essa aí e usamos tecnologia de ponta para abrir a galeria também essa aqui carrinho de mão fazendo a galeria em apenas cinco meses nós sabíamos que havia isso embaixo da canga quanto vale uma informação dessa para uma empresa que às vezes foi obtido em cinco meses de trabalho sabia-se que embaixo da canga havia hematita na época o diretor Francisco Moacir Vasconcelos ficou assustado ninguém requeria área na Amazônia naquela época desse jeito e alertou o então ministro de Costa Cavalcante sobre as áreas requeridas segundo palavras do próprio Moacir para mim é que Costa Cavalcante falou quem era o governo brasileiro para peitar a United States Steel e daí o Moacir foi o Moacir continuou lutando acabou peitando e mandou então em março de 1968 dois geólogos em nome do NPM só que um deles era da Vale quer dizer mandou um geólogo de uma empresa em nome do NPM para verificar o que a Steel estava fazendo essa foto a visita do Machado conforme e nós continuamos fazendo reconhecimento foi Peter da Serra Leste em maio de 1968 era apenas verificar o que tinha e da Serra de São Félix em julho de 1968 a comunicação por coincidência descoberta foi feita com a gastrologia era em Belo Horizonte por coincidência foi feita aqui e tive a honra do DOR estar presente nessa comunicação então através da pessoa do DOR eu faço homenagem ao cinquentenário do mapeamento do quadrilátero aí o governo brasileiro como é que o governo brasileiro conseguiu peitar a Steel naquela época a empresa só podia requerer cinco áreas e cinco mil hectares e o que a Steel fez usou todos os empregados geólogo motorista piloto etc como laranja e daí o governo brasileiro falou o seguinte do NPM que sairia a área da meridional da Steel mas não sairia dos laranjas que os laranjas teriam que provar a competência então o que significaria que a Steel iria perder todas as áreas e em função disso ela se resolveu aceitar a associação com a Vale do Rio Doce e foi feita pelo governo federal essa é a reunião com o presidente da república criando a Amazônia da mineração entre a Unice de Estil e a Vale em 70 o projeto começou a entrar em decadência porque o Tobin começou a ser perseguido dentro da Estil quiseram tirar poder dele ele pediu demissão e o projeto começou a entrar em decadência essa foi a equipe envolvida na Descoberta Carajás o pessoal que planejou o programa em Pittsburgh a equipe que atuava no Rio de Janeiro infelizmente a maioria já morreu e a equipe de campo sem esquecer os pilotos que sem eles não teríamos feito nada e o grande herói da Descoberta Carajás foi o helicóptero sem helicóptero teria sido descoberto depois com o Radam com o satélite etc mas não teria sido descoberto naquela época esses são os três helicópteros que nós usamos na época da Medional a Vale não tinha nenhum interesse em entrar em Carajás alguém tem ideia quanto a Vale produzia quanto a Vale produzia naquela época no Brasil em Minas alguém tem ideia hoje a Vale produzia quase 400 milhões de toneladas por ano chuta quem chuta alguma coisa quanto 10 milhões 10 milhões a Vale produzia 10 milhões de toneladas para que Carajás naquela época estava fazendo ramal de fábrica etc para que ir para Carajás mas o governo brasileiro peitou a Vale para entrar Carajás era uma aventura distante para a cultura de Itabira a pesquisa foi iniciada em 70 a coordenação do projeto ficou por conta da Estil foi recebido do contrato e a Vale deslocou o geólogo paulista Wanderlei Bezígal para ser o representante dela no projeto esse foi o acampamento da Amazônia Mineração a barragem está aqui o acampamento original era aqui e o acampamento que existiu até a década 90 esse acampamento existiu depois foi destruído e hoje só ficou pronto em 76 então tudo foi levado bentonita sonda tudo de avião lembra do número do Toba aquele que falou 2,35 chutando a média dava 18,5 bilhões quando foi feita a pesquisa deu 18 bilhões certamente o potencial é maior porque há muitos depósitos pequenos não pesquisados e Itabirito talvez existam 50 bilhões de toneladas só de Itabirito na região está concentrada em alguns depósitos na Serra Norte já assulta a maior parte na N4 já tem que ter saído uns 2 bilhões de toneladas essa aqui é a vila a vila provisória na N5 essa vila não existe mais nada hoje aqui tem uma pilha de estéreo aqui em cima e S11 que é o maior depósito cuja lavra começou agora em 2016 S11 tem 35 quilômetros de formação ferrífera a Estil em 77 criou um impasse com o governo brasileiro era queria que o governo fizesse a ferrovia e o porto então houve pressão do governo brasileiro para que a Vale comprasse a parte da Estil isso foi feito por 50 milhões de dólares imagine todo o Carajás foi vendido por 50% de Carajás foi vendido por 50 milhões de dólares as pessoas que participaram da negociação disse que houve uma grande comemoração por ter sido recuperado do dinheiro do dinheiro da pesquisa o Elisabeth está mais ou menos exilado na Europa porque ele falava russo então considerava que ele era comunista porque falava russo mas ele falava mais seis línguas além do russo mas ela fala russo era considerado comunista ele ficou exilado na Europa e no governo Figueiredo ele foi trazido para implantar Carajás a produção foi iniciada em 85 assim como a de manganês guarde bem essa imagem isso aqui foi a pré-lavra a Serra Norte a pré-lavra que começou a produção em Carajás a pré-lavra foi desse jeito para uma produção inicial de 20 milhões depois você não vê o que está acontecendo na Serra Sul essa é a evolução da Serra Norte o meu amigo Francisco Fonseca vai ficar horrorizado com a evolução do buraco e aí que foi o início a lavra de manganês o azul também havia dentro da Vale já uma ideia de alguns dirigentes de óleo principalmente o Machado de criar uma empresa de geologia de exploração geológica a descoberta de Carajás a desprodutividade do Tobler que saiu da Estil aceleraram o processo o Tobler foi contratado para dar início a esse programa a Doce Gel fez parte do programa do governo brasileiro sobre a direção de Antônio Dias Leite foi até hoje o melhor ministro de Minas e Energia que nós tivemos até hoje no Brasil foi Antônio Dias Leite que foi a criação do Radam imagem e mapeamento CPRM serviço geológico e Doce Gel exploração geológica a equipe da Doce Gel iniciou final de 73 segundo Armando foi em 74 não vou discutir com eles a gente fica até amanhã discutindo e começou a usar geoquímica que era uma tecnologia nova na época geoquímica ser muito corrente e chamou a atenção logo no início que o background para cobre da região era elevado indicando que havia muito cobre no sistema geológico de Carajás e essa anomalia geoquímica era início a uma série de jazidas de cobre na região quase todas elas com ouro associado a Doce Gel foi responsável por um dos melhores programas de geologia desenvolvidos no Brasil ela existiu até 2003 quando toda a equipe foi incorporada pela Vale e a maior parte da Geologia da Vale da Icarajás hoje foi desenvolvida por geólogos da empresa vamos ver como é que acontece a descoberta de uma jazida isso principalmente para vocês que amanhã vão estar trabalhando nisso você qualquer isso não vale só para geologia para ação geológica vale para tudo tudo que você quer fazer na vida você tem que ter uma ideia você tem que ter uma hipótese de trabalho e tem que usar uma tecnologia por exemplo eu vou ter que pegar um avião daqui a pouco eu vou ter que ter a ideia de pegar uma condução para ir para o aeroporto e ter que chamar um táxi que seria a tecnologia que eu vou usar tudo na vida depende disso na exploração geológica também chega uma hora que a tecnologia usada chega mais ao estão se você continuar usando a mesma tecnologia o tempo todo você não descobre mais nada tudo que tinha que ser descoberto qualquer tecnologia foi descoberto então é necessário novas ideias e novas tecnologias isso não significa abandonar a tecnologia antiga mas sim agregar tecnologias novas na descoberta nós vimos que o Carajá foi descoberto um pouco por sorte foi pousar numa clareira para fazer abastecimento com curiosidade para saber por que existia aquela clareira agora o que é intuitivamente a clareira era uma anomalia que tipo de anomalia era essa clareira era uma anomalia a clareira era uma anomalia na floresta que anomalia era ninguém vai chutar uma grande anomalia geobotânica aquela anomalia geobotânica chamou a atenção da equipe e foi verificar por que havia anomalia geolocã e verificou que havia canga de matita na região então os primeiros dados usados na primeira fase foram muito simples geobotânica geobotânica afloramento etc manganês como é que chamava o projeto pedra preta era procurar pedra preta para ver onde tinha manganês quais as principais descobertas com essa tecnologia simples o segundo ciclo entrou uma tecnologia nova a geoquímica de segmento corrente que é uma tecnologia desenvolvida por um canadense Peter Bradshaw e que na época a novidade foi desenvolvida no final da década de 60 então a geoquímica foi o mais importante houve uma evolução no censuramento com a entrada do radar essa foto é uma foto emblemática porque nós estamos aqui com o Peter Bradshaw aqui na região com os geólogos da equipe infelizmente três estiolos já faleceram vocês lembram na sociedade dos poetas mortos e alguém colocou aqui o carpe de manhã aqui no slide foi o seu caso que tinha o carpe de manhã no cantinho então aproveite bem o tempo porque com o tempo todos passam a fazer fotografia da sociedade dos geólogos mortos então carpe de principais descobertas algumas da tecnologia antiga mas a maioria já com tecnologia nova da geoquímica terceiro ciclo o que aconteceu na década de 90 que bagunçou o mundo todo a entrada da informática a entrada do geoprocessamento e também a utilização sistemática de geofísica aérea acho que vai dar então o geoprocessamento e geofísica aérea foram os grandes saltos que nós tivemos na década de 90 e surgiram outras descobertas então quase todas de cobre ouro utilizando geofísica principalmente e mais uns 10 alvos que estão em pesquisa pela Vale como eu sou consultor eu não posso revelar ainda esses alvos o quarto ciclo todo o distrito mineiro se descobre primeiro a jazizoflorante isso aconteceu no Canadá a condição nos Estados Unidos a condição na Austrália etc Carajás há pouca possibilidade de se achar uma jazida grande aflorante então tem que se buscar agora jazida não aflorante nós só descobrimos uma até agora que é o cobre do alemão que está a 200 metros de profundidade então toda a tecnologia agora em Carajás tem que ser voltada para jazida não aflorante existe uma cobertura sedimentar grande em Carajás que até hoje ninguém sabe o que tem embaixo teria que se estudar mais essa cobertura e introduzir novas séculos geofísicas aéreas e terrestres que só com geofísica se vai descobrir corpo não aflorante aqui nós temos o resumo então do que foi descoberto em Carajás o que existe de maior potencial em Carajás hoje manganês há três áreas importantes duas são minas hoje o azul e o buritirama cobre ouro todo depósito de cobre em Carajás tem um prêmio é a presença de ouro e em alguns casos prata também todo depósito de Carajás também por seio do termal ele tem um veneno que é o flúor e o urânio em alguns casos então ele ganha prêmio por um lado e paga uma penalidade por outra a mina do Onça Puma foi paralisada até a semana passada por questões em relação ao de indígena etc mas houve liberação a semana passada a planta e as minas aqui o garimpo Serra Pelada que foi espetacular do ponto de vista social e de grandes aglomerados de ouro produziu em torno de 40 a 50 toneladas de ouro a mina do Igarapé Bahia que tinha teores bem mais baixos que foi explorada por estiviação em pilha produziu em 11 anos 110 toneladas de ouro quer dizer produziu mais que o dobro de Serra Pelada só que ninguém conhece Igarapé Bahia mas todos conhecem Serra Pelada agora vamos entrar no território do meu guru ambiental Francisco Fonseca toda a ideologia que eu aprendi na parte ambiental foi graças a ele Serra Carajás quando começou a implantar ficar inaugurado o Projeto Ferro em apenas 15 anos aconteceu isso em volta vocês observam que o que dá desmatamento não é a mina o que dá desmatamento é a estrada abrir a estrada começa o desmatamento principalmente a grilagem de terra e agora vamos fazer um passeio para ver o que aconteceu nesse período aí essa parte central aqui são florestas nacionais e reserva indígena dos xicrins que foram criadas pela vale e quando da implantação do Projeto Ferro por exigência do Banco Mundial o Banco Mundial exigiu que para financiar tenha que criar essas reservas e a única coisa que resiste hoje na região são essas reservas em volta não se respeita a mata ciliar não se respeita a elevação não se respeita nada desmata tudo essa é a imagem mais recente e mais triste ainda e essa é uma foto quando eu passo na região e vejo isso para quem viu tudo aquilo coberto de verde é muito triste vocês que são jovens do jeito que o Brasil vai talvez vocês tenham oportunidade de ver a Amazônia toda desse jeito agora vamos ver o impacto da mineração vocês estão vendo o impacto das minas aí do agronegócio não digo agronegócio porque agronegócio é uma coisa mais séria digo da grilagem na região fez isso aí a grilagem na região o saque da terra pública através de matamento e queimada fez isso aí agora o impacto da mineração a mineração faz buraco enorme e causa impacto mas vocês percebem vou dar uma luz para vocês aí estão as minas as principais minas de Carajás e são minas grandes e são minas grandes buracos enormes mas a mineração em si do ponto de vista geográfico ela é pontual se ela for feita com responsabilidade ambiental e social ela causa impacto apenas pontual isso nos fica que ela não pode criar acidentes como aconteceu em Brumadinho e como aconteceu na Samarco isso acontece se não for bem feita pode acontecer vamos encarajar se há risco disso acontecer aqui estão as minas de ferro da Serra Norte essa mina começou com lavagem com peneiramento a úmido e com rejeito colocar na barragem gelado hoje 70% do beneficiamento da Serra Norte é a seco e futuramente vai ser 100% e a barragem gelado ela vai ser desativada aqui está a barragem gelada o tamanho dela é muito grande ela é 5 km em cima ela tem 140 milhões de toneladas de pellet feed que vão ser começar a ser retiradas pela Vale para produzir 10 milhões de pellet feed por ano é uma jazida praticamente dentro do gelado ali Serra Leste cadê a cadê a barragem aqui está Serra Pelada esse é o lago Serra Pelada não tem barragem peneiramento a seco manganês o azul tem uma barragem pequena ajusante aparentemente sem problema nenhum baixo risco e baixo dano manganês buritirama tem uma barragem eu visitei o mês passado lá e visitei e vou visitar semana que vem novamente e eles estão desativando a barragem e estão secando em pilha o rejeito da mina e o rejeito da mina tem 22% de manganês que eles vão usar futuramente em sintetização então estão acabando com a barragem vai ficar apenas uma barragem de água normal e é uma barragem ajusante essa fotografia da barragem e a barragem como está lá sem problema algum também uma barragem baixo risco e baixo dano mina de cobre ela foi feita dentro de uma floresta floresta nacional tapirapé aquiri fronata ela foi feita com o mínimo de desmatamento é uma mina é a maior mina de cobre do Brasil ela produz hoje cerca de 200 200 mil toneladas de cobre contido e concentrado já é uma mina de porte médio e ela deve passar a produzir 260 mil toneladas de cobre contido e ela já é uma das grandes minas de ouro ela produz 10 toneladas de ouro por ano associado ao cobre quer dizer poucas minas no Brasil produzem mais que 10 toneladas transporte do concentrado para paropebas dentro da floresta foi tudo preservado as castanheiras estão aí a carreta levando concentrado com todo o cuidado saindo da floresta de fronata tapirapé aquiri entrando na floresta nacional de Carajá atravessando o Rio Itacayunas tudo preservado quer dizer é possível fazer uma mineração até em área de floresta nacional sem grande impacto ambiental e essa é uma foto que eu gosto muito porque ela mostra aqui uma ferrovia essa ferrovia só foi construída porque um grupo de geólogos descobriu o ferro de Carajás que motivou que viessem engenheiros economistas administradores e para tal projeto e outro grupo de geólogos e outro grupo de geólogos ao descobrir o cobre motivou a construção dessa rodovia para transportar o concentrado da mina até Paraupebas para embarcar no trem então dentro daquilo que falei no começo tudo começou com a geologia aqui cobre do salobo vamos ver o impacto aí o que vocês veem de errado aí por exemplo é uma barragem de baixo risco porque ela é feita com enrucamento e ajusante mas ela é de alto dano se essa barragem romper ela tem aço o que aconteceu em Brumadinho existia lá quer dizer a Vale quando eu visitava lá eu falava mas vocês fizeram aqui embaixo é tão segura a barragem que a gente fica aqui embaixo depois de Brumadinho retiraram quase todo mundo aí todo mundo está trabalhando em Carajás lá junto ao Ferro e ficou trabalhando aí apenas o mínimo necessário e essa área essa área aí embaixo o refeitório tudo vai ser desativado e construído em outro lugar quer dizer existe não existe barragem 100% segura existe barragem mais segura que a outra mas todas elas se requerem cuidadoso a área administrativa e industrial está embaixo da barragem não dá nem para falar oi se eu romper aí não dá nem para falar oi essa é a barragem ajustante vamos agora ver esse projeto aqui esse projeto a Serra Sul tem quatro setores A, B, C e D só está sendo minerado o setor D onde há reservas lavráveis de quase 3 bilhões de toneladas isso é como vai ficar a mina no passado no futuro as lagoas vão ser preservadas as lagoas não vão ser mineradas pelo menos agora não sei no futuro essa é a S11D é uma das fotografias quem bateu essa foto foi o Armando junto com o jornalista do Flávio naquela lagoa que vai ser preservada esse é o projeto o layout dele estava previsto gastar 19 bilhões de dólares foi gasto 14 bilhões foi o maior projeto de mineração desenvolvido na época e ele não usa caminhão na mina vai usar algum caminhão para apoio mas na realidade o grosso vai ser 100 nossa deixa eu correr então o projeto todo foi implantado dessa forma por tivis do problema ambiental ele foi feito a distância a 43 quilômetros isso aí foi montado a 43 quilômetros toda a planta e transportada em carreta essas carretas se transportaram tudo isso para o local definitivo foi construída uma rodovia de 43 quilômetros para transportar e aí a distância que foi percorrida entre a base de montagem e o local definitivo também não tem barragem todo o peneiramento a seco lembra da pré-lavra na Serra Norte essa é a pré-lavra da Serra Sul 20 milhões de toneladas foi a pré-lavra era o dobro do que a Vale produzia antigamente só na pré-lavra esse é o sistema trackless existe uma escavadeira que coloca no britador móvel coloca no extensor e depois uma correia que tira da mina aí dá para se ver melhor nessa foto aí essa foto foi tirada no mês passado é como está a mina hoje lá ela vai produzir esse ano 80 milhões há plano para chegar a 120 milhões em 2022 e 150 milhões em 2025 sem dúvida vai ser a maior mina de ferro do mundo uma mina só produzindo 150 milhões de toneladas esse é o sistema dá para se ver bem aí a foto tirada no mês passado aí também coloca no no britador o britador vai para o extensor o extensor vai para a correia que tira aí é para ter ideia do tamanho do equipamento há uma moto niveladora aqui perto do equipamento as correias que tiram o minério da mina levo para a mina lá em cima e a correia aqui como é local em 2014 plantação do beneficiamento instalação do beneficiamento em 2015 como está hoje aqui é o silo no dia da inauguração da ferrovia da mina em 2016 essa foto aqui a ferrovia atravessa a parte da floresta nacional podia ser feito um corte ali se fez um túnel para não ter agressão ambiental e alguém é capaz de falar por que é esse viaduto e não um aterro podia ser feito um aterro aí por que foi feito um viaduto para os animais poderem beber água no rio então todo esse trecho foi feito com cuidado ambiental para que esse é o pílico que foi feito a mais em São Luís para atender a produção a capacidade de carajás vai passar para 230 e com certamente com mais 60 milhões quando entrar aqui então vai chegar a 290 milhões em 2025 são os grandes marcos da história da Vale Porto Barão Ferro Carajás e o complexo S11D sem o S11D a Vale estaria numa grande dificuldade é uma homenagem que eu faço a LESER porque ele participou diretamente de dois e deu nome ao terceiro o cobre do sossego também tem uma barragem de risco de baixo risco mas de alto dano Antas também tem uma barragem de baixo risco e alto dano vamos ver o aspecto social essa cidade surgiu em função do cobre era uma vila CDL2 uma vila de colonização ela cresceu com o cobre e cresceu com o projeto S11D hoje tem 60 mil habitantes são instalações que existem na região projetos mantidos pela Vale junto com a comunidade o desenvolvimento da cidade vocês vão ver que ela cresceu em 2003 e 2010 justamente em função dos dois projetos ali da 2010 dá um salto rapidinho dois minutinhos a mais é bom para vocês que são geóricos vão ser geóricos as pegadinhas da geologia quando eu cheguei em Carajás imagina uma área de 70 mil quilômetros quadrados onde você tem informação geórica apenas que existia manganês na Serra do Sereno e onde procurar manganês tinha que arrumar um lugar para procurar vamos passar para essa imagem que é mais moderna mas a imagem antiga é daquela da fotografia aérea então o que eu tinha de concreto eu estava aqui no caixão do cinzento e sabia que tinha manganês ali no Sereno aonde procurar daí eu chutei que tinha uma falha no Palau Pé não tem falha coisa nenhuma mas eu chutei que tinha e achei que essa serra tinha se deslocado para cá onde é com esse Buritirama aí mandei o pessoal de barco pelo rio e abriu uma clareira ali na Sereno Buritirama aí foi aberta a clareira subiu no morro e se achou manganês uma teoria totalmente errada e deu certo totalmente errada e deu certo depois que nós olha como está o local da descoberta hoje isso aí não é mina isso aqui é lavra clandestina garimpagem mecanizada no local da descoberta aquele lugar que eu estou com o geólogo lá está desse jeito hoje mas daí a gente queria essa serra tem mais ou menos 20 quilômetros a gente queria saber na época em 67 se tinha manganês toda a área então fizemos o primeiro heliporto artificial em Carajás fomos nesse heliporto depois em 71 fizemos essa trincheira e hoje nesse local está desse jeito tem uma mina nesse local aí chamado B5 que era o melhor lugar a gente fez uma sondagem fiz uma mangaleria em 71 e hoje está desse jeito tem uma mina de manganês a maior mina de manganês do Brasil é essa produziu um milhão de toneladas no ano passado está acabando está acabando olha aí aí eu fui no Gabão em 70 e vi que o manganês do Gabão era diferente e achei onde pode ser que tenha manganês igual do Gabão chutei a cobertura sedimentar de Carajás foi feita essa picada os geólogos fizeram aqui e não acharam nada quer dizer a minha teoria estava furada não tem manganês na cobertura sedimentada de Carajás no ano seguinte um cara andando lá no meio do mato achou o manganês onde a mina deu azul olha lá onde a picada passou quer dizer quando a teoria estava correta deu errado quando a teoria estava errada deu certo são as pegadinhas essa é a mina do azul ah chegamos ufa alguém tem dúvida disso se tente tem algum tempo a gente vai discutir isso aí e também as empresas que atuam lá na região pelo menos pelo que eu conheço todas elas estão atuando com qualidade na expansão geológica na logística na mineração e na sustentabilidade ambiental eu não vi nem nessas empresas que fora da Vale não vi problema algum agora Carajás é um dos bons exemplos nós temos muitos da incompetência da nação brasileira nós atingimos nosso limite de competência nós por que que nós não fazemos melhor em Carajás porque não sabemos porque se a gente soubesse não fizesse era burrice demais a gente não tem competência como sociedade para fazer algo melhor em Carajás há mais de três décadas nós só exportamos commodities minerais da pecuária eu não sou contra que exporte isso mas eu sou contra que só exporte isso e como estaria os homens da região se ela estivesse em algum desses países nós temos uma riqueza mineral energética das três hidroelétricas do Brasil grande duas são na região água à vontade enquanto São Paulo está com problema de água Belo Horizonte talvez também lá não tem problema de água logística excepcional dois portos bons uma ferrovia excepcional solos de boa qualidade para fazer uma cultura uma agricultura de qualidade também e nós não fazemos nada qual a diferença que nós temos com esses países aí educação infelizmente nós somos um país com os níveis educacionais mais baixos não do mundo da América Latina nós temos educação fraca na América Latina então se nós o melhorarmos para valer a educação nós temos poucos nichos de excelência no Brasil era mais fácil consertar o Brasil na década de 50 quando nós tínhamos apenas 50 milhões de habitantes do que consertar hoje com 220 milhões de habitantes boa parte passando fome e boa parte sem competência para ter um emprego de qualidade então se nós não investimos necessariamente em educação isso é trabalho para duas gerações para 40 anos no mínimo nós não conseguiremos ter um desenvolvimento decente para o Brasil e com essa imagem de Serra Norte e Serra Sul onde eu sonho que as minhas cinzas vão ser jogadas em helicóptero algum dia e eu deixo meu muito obrigado bom a gente vai abrir rapidinho para duas perguntas no máximo alguém quer fazer alguma colocação ninguém bom então em nome da semana da geologia Breno a gente queria te agradecer imensamente por essa palestra com um singelo presente ok se você aceitar tirar uma foto para nós é realmente fantástico ter a oportunidade de estar com o senhor palestrando no nosso evento e ver um auditório que a gente teve até que readaptar tão cheio assim espero que todos tenham aproveitado bastante esse momento Breno eu vou pedir para você me falar de 1 a 66 isso 66 é a Viviane Oliveira já mandou esse livro também a gente já vai pegar outro aqui Breno mais um número tirando 66 de 1 a 65 32 Lucas de Pádua bom pessoal em nome da organização da semana da geologia a gente queria agradecer novamente ao grande geólogo Breno Augusto e a gente queria reforçar reforçar não está passando aqui coloca nos patrocinadores não está indo não bom a gente na verdade queria só reforçar com os nossos patrocinadores a gente tem a cota diamante pela BNA Amine Solutions da Amine temos em cota ouro a Anglo Gold a Xante o Jazida e a Amarillo Gold temos em cota bronze em cota prata a SBG e em cota bronze o Singel sem esses nossos patrocinadores com certeza a gente não teria conseguido trazer o Breno trazer o Chuck fazer um evento dessa proporção dizem sota sota e a a Legenda por Sônia Ruberti